Enquanto a Portela vai esquentando para começar o desfile, nós vamos ao intervalo. Vamos voltar ao vivo já já aqui da Passarela do Samba para acompanhar a apresentação da Portela. Rei de Mochete, o povo é quem diz, estação primeira também neste carnaval. O meu reino é o caseiro, o cenário de futebol. Não aceita um lote de nada. Amanhã, apuração das escolas de Samba. Eu gosto de gritaria, não adianta, porque eu não posso gritar, porque eu estou um pouco rouco. Aposto que você vai gostar muito de 1985. Tudo em Cima, direção a Rikoslov. Vê, chegou a hora de você usar as suas armas. Bandido que é bandido é igual mineiro. Trabalha em silêncio. Você trouxe ela? Ah não, a asa eu esqueci. Que pena, então ele vai ter que voar igual a passarinha. Não, 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 não. Sai, pelo amor de Deus. Essa é a morte da salvação. Não podemos agir com violência. Eles têm documentos comprometedores. Seria a nossa ruína. Nunca mais faça isso. Ele vai sair assim. É quadro catalogado, retino. Aonde você chegar com eles, a polícia te agarra. Polícia? Agora não é o Pingo quem vai dar motivo para suas roubalheiras serem descobertas. Estreia em março na Rede Manchete. O Asa Branca na Lapa continua revivendo os grandes carnavais da cidade. Todo mundo está brincando para valer. Hoje, dia 18, segunda, venha tirar as suas dúvidas. O símbolo sexual de 84, Roberta Close, ao vivo e a cores no baile da revelação. Amanhã, dia 19, terça-feira, a despedida mais quente do carnaval de 85. Samba, suor e chope até o dia amanhecer no baile do Asa Branca. Promoção da Rádio Globo AM. 40 anos de carnaval. Asa Branca na Lapa. Carnaval 85. Nesta terça, 5 da tarde, desfile de fantasias do Monte Líbano, ao vivo. 6 da tarde, desfile de fantasias no Sírio-Libanês. Concurso de coretos de bairro e bailes populares do Rio de Janeiro. Manchete, estação primeira também nesse carnaval. Nesta quarta, o melhor do melhor do Bar Academia com João Bosco. A homenagem ao patrono Jackson do Pandeiro, a lembrança de Elis Regina. E a participação de Calbi Peixoto, Alcione, Maria Alcina, Vanusa, César Camargo Mariano e a incrível bateria da mocidade independente de Padre Miguel. João Bosco, no Bar Academia. Nesta quarta, logo depois do Boletim à Nova República. Assista a cobertura do Carnaval Brasileiro pela TV Manchete. E depois, guarde os melhores momentos em fita para o seu videocassete. O desfile das escolas, os bailes, os concursos e fantasias. O Carnaval de Norte a Sul do país. Faça a sua reserva. Tiragem Limitada. Ligue para a Manchete Vídeo. 2850033. Ramais 405 ou 406. E em São Paulo, 2802856. Atenção, atenção. Não perca esta oportunidade. A Telerio continua com sua política de menor preço ou nada. Oferecendo produtos com su muito mais barato. Geladeiras em todos os tamanhos e cores. Secadoras de roupas. Freezer vertical ou horizontal. E ainda, ar-condicionados com su um novo conforto em sua vida. Telerio. Onde você compra hoje, recebe amanhã. Atacado, Rua Engenheiro Arthur Boura 268. Nesta sexta, dia 22. Menudo Especial. Os grandes sucessos de um dos maiores fenômenos musicais. A lição que te acompanha a vida inteira. A emoção, suspeira, fúria e verdadeira. Menudo Especial. Nesta sexta, dia 22, 9h20 da noite. Aposto que você vai gostar muito da nova bomba eletrônica da Petrobras. Ela é revolucionária, rápida e segura. Como a gente esperava e acreditava, Portela está esperando. Vamos lá.